Berlândia contra o Vida City, vôlei Guarulhos, que interessa demais ao Caramuru, bola pro alto, tá valendo, começa no canal Vôlei Brasil, Taubaté e Caramuru, primeiro ponto na bola de primeiro tempo com o Maurício Souza, você vê de novo o ponto do campeão olímpico na mão do Bruninho, bola de primeiro tempo tá no chão, Goljá. De saque então do Maurício. Tancada forte outra vez ali em cima do Marquinhos, bola pra entrada de rede, quem ataca é o Léo Alexander, Bruninho de Manchete, fica no bloco, no canal Vôlei Brasil, você acompanha a nossa transmissão, tá aí o Lucão, outro campeão olímpico, sacando e explodindo essa bola no Rafinha, vem lá de trás estourando o Léo Alexander, tem contra-ataque, tem Felipe Roque no bloqueio, vai buscar o Líbero. Levantamento do Zé Vovô pro Peron, vai ter que passar de graça essa bola, mergulha Lucão, bola pra saída, Felipe Roque, o rali é bonito, levanta o Zé Vovô pra saída, lembração com o Tchouro, ficou no chão. Maurício Borges outra vez, dessa vez ele conferiu, esse do Taubaté, você vê de novo, ó, de tanto tentar, uma hora calibra a mão, né, Gurjá? O Zé Vovô reinicia, né, o rodízio do time paranaense, 20x14. Marcos Vinícius aqui, pergunta do Douglas Souza, já já a gente responde. Grande saque, em que mergulho do Tales pra fazer a recepção, volta de graça. Peron, na paralela, pegou o Rafa, essa bola vai voltar, Tales de Manchete. Zé Vovô dá uma olhada pra ponta, inverte na saída, Léo Alexander só largou, aliás o Tchou largou. Volta essa bola pro Gabriel Cândido, na diagonal, teve toque, ela foi pra fora, mas o ponto é de Taubaté. Gabriel Cândido. 21x14, se encaminha pra fechar o primeiro set, o Taubaté. Bancada de mão direita, bola boa, bola boa. Ace de Taubaté. É, ainda tirou, dá uma aquela casquinha de leve, né. Set point, crack. Estoura essa bola aqui, do Alexander na defesa, volta pro Tchou do outro lado, joga pra fora, joga pra fora. Final do primeiro set no ginásio do Abaeté, após 23 minutos, 25 para o Taubaté, 17. 0.33, aces por 7. Ponto de Taubaté. E aí o João Rafael. Zé Vovô. João Rafael aqui fez a recepção, saiu na rede ali, pra saída de rede, pra tentar atacar. Deu defesa, tem contra-ataque, Perão passou, Tales com Bruninho. Tem aqui o tempo, costas com Maurício Souza. Que bola. Pancada, pancada no Léo Alexander, Zé Vovô no meio com o Vitor, largou! Não tinha ninguém na cobertura, um buraco ali no meio da defesa de Taubaté. Ele que vai pro saque, aí foi quem fez esse ponto de largada. Douglas, grande recepção também. Aí vem, num bate-bola o Riad. Acabou de entrar e já conferiu na panelinha aí com o Rafa, ó. E só uma correção, se você me permite, eu disse que foi uma inversão ali, mas não foi não. Foi uma troca simples. Entrou o Rafa no lugar do Bruno e o Gabriel no lugar do Roque. Olha que bola esperta do Gui Souza, hein? Não dava pra enfrentar na pancada, ele dá uma empurrada na bola, Gurjó. Riad joga pro alto e dá-lhe pancada em cima de novo do Rafinha. Vem o Douglas Souza pra conferir. Aí vem o Rafa. Pancada ali em cima do Léo de novo, Zé Vovô pra saída. Gui Souza, aliás o Peron desceu o braço. Volta essa bola. Nova tentativa com o Peron, só largou. Teve o toque do bloqueio, teve o toque do bloqueio. E é 4x0, Taubaté. É, e sai festejando o Douglas ali, porque a bola saiu chicoteando em todo mundo. Parecia um pimbal na defesa de Taubaté. A bola foi fora. Gabriel de novo na pancada, estourando em cima do Líbero. Vai buscar o Zé Vovô. Põe essa bola na saída. Saque em flutuação, volta o Rafa. Briga na rede, o Léo Alexander mais esperto. Entendeu o Biela. Léo Alexander nela, pancada firme ali em cima do Tales. Passe um pouco quebrado, bola pra saída. Douglas Souza explodiu no Gui Souza. Zé Vovô, bola muito melada pro Peron. Vai voltar a brinca de rede, estoura o final. Uma trinca de ponteiros aí, numa disputa extremamente sadia no comando do Javier Weber, que tem agora o primeiro match point da partida. Riad no saque, Zé Vovô com a bola na mão. Chama o Peron, que ele resolve. Decepção do Maurício Borges, bola pra ponta. Douglas Souza pra acabar com a festa.